Se você pensa que modelo só entende de passarela, tá muito enganado. Chega de mesmice. Vem curtir um programa inovador com muita atitude, música e adrenalina. Gente, a competição aqui é acirrada. Presta bem atenção no que eu vou falar. O seu domingo nunca mais será o mesmo. Vem com tudo. Chega mais. Estreia domingo, seis e meia da tarde, aqui na RedeTV. Estreia domingo.